Agora do recado do Telespectador 99111443, que também tem homenagem. Aí sim, ô, vão frita aí, ó. Aê, segunda, né, fi? Oi, Nico, sou a Marta do Bairro Fraternidade, ligadinha na dieta. E também no Melhor Jornal do Horário de Almoço, com o melhor e mais lindo apresentador, que é nota mil. Eu vou ler de novo. Faz quanto nós começamos agora? De volta. 99111443, o recado do Telespectador do Telão. Vamos ver o que as pessoas têm falado de verdade sobre o balanço geral. Oi, Nico, sou a Marta do Bairro Fraternidade. Oi, Marta, tudo bem aí no Fraternidade? O que será que a Marta escreveu, hein? Ligadinha na dieta, olha lá, macarrãozinho, tem um franguinho, uma carninha, não vi que carne é aquela. Um arrozinho, feijãozinho, saladinha e o ovão. Ligadinha na dieta e também no Melhor Jornal do Horário de Almoço. Muito bem. Com o melhor e mais lindo apresentador, que é nota mil. A Marta falou, tá falado, Lamonier. Não adianta você ficar fazendo misura, não. Ô, Marta, um beijo pra você. Boa tarde, Nico. Primeira vez que mando mensagem pra vocês. Vai, bate palma aí, Lamonier. Aí, ó. Parabéns a todos vocês. Obrigado pelas notícias ruins e boas. É! É o ofício, né? Todos os dias assisto vocês. Nico, manda um abraço pra mim. Ou Jennifer Lohane. E moro... Sou, né? Deve ser sou. Nico, manda um abraço pra mim. Sou Jennifer Lohane e moro em Alpercata. Bairro São Judas Tadeu. Pouco tempo assistindo vocês e tô adorando. Jennifer Lohane. Tá nos adorando. Beijo pra você e pra Alpercata, querida. Próxima! Oi, Nico. Sou o Gabriel de GV. Sou muito seu fã. Manda um abraço pra mim. É o Gabriel de GV. Tamo junto, Gabriel. E o papai dele aí é o Edinaldo, né? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Matheus de Itaflatone, bairro Jardim Eldorado. Assista o seu programa todos os dias. Queria mandar um alô pra minha tia lá de Tambacurim. Tia Dê! Valeu, Nico! É nóis! É nóis! Tamo junto, fi! Próxima! Olá, Nico. Sou Wesley da cidade do Itaflatone. Gostaria de um alô. Sou fã do jornal. Acompanho todos os dias. Aproveito também pra mandar um abraço pra toda a equipe. E pro amigo Jeremias, né? Uai! Que isso aí, Wesley? Olha lá. Manda essa foto pra mim aí, ô David. Tô bonitinho ali, não tá lá, maninha? Hã? Próxima! Olá! Opa! É o quê? Tá vindo mais um neném ali, será? Hã? Que festa de cruzeiro, Lamoniê? Vamos ver lá o que que é. Olá, pessoal do Balanço Geral. Quero compartilhar com vocês, e essa equipe nota mil, a felicidade de ser avô novamente. Avô novamente. Já tenho três netinhos e fui presenteado em saber que está vindo mais um menininho por aí. Abraço a todos. Diz Lene do bairro Santa Rita e Valadares. Aí, tá vindo mais neto. É isso aí, é muito que é bom. É isso aí. Aí é festa do netinho, negócio de festa de cruzeiros, Lamoniê. Tem umas ideias? Nico, minha mãe Maria Lúcia mandou um abraço pra você. É? Ela está aqui ligadinha no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Cláudia Silva, um beijo pra sua mamãe Maria Lúcia. Você só não fala onde é que vocês estão, nem o bairro, nem a cidade, hein? É, fala importante.